Bom dia, bom dia! Estamos aqui na sementeira Ouro Verde. Cementeira Ouro Verde do agrônomo Antônio. Ali está o galpão dele, onde ele produz as suas mudas ornamentais. Vamos nos embrenhar por aqui adentro, vamos visitar ali a plantação do Dindão. É o Moleza, moleza velho moleza da borborema. Tem um roçado ali, o qual está mandando um alô, um abraço ao nosso amigo Guardabelo. Tom e Martelo, aliás é Tom e Martelo, não é? Tom e Gerro de Zé Martelo. Alô, alô, Donhão, Tom e o Chevette. E o Chevette da Ivete, Tom? Como é que está? Tom é apaixonado de Chevette. Né, Tom? Seu garotão, um abraço que eu esqueço o nome dele. Aí no Jaboatão dos Guararapes, o Tom Guardabelo. Também mandando um abraço aí a todo o Guararaz da Metropolitana. Alô, pessoal da Metropolitana, meu abraço. Com especialidade moleiro. Cadê você, moleiro? Da Metropolitana. O homem das molas lá, mecânico, eletricistas, despachantes, fiscais, cobrador. E meus pêsames, meus sentimentos aí pelos cobradores. Pelos cobradores, mas uma profissão que foi praticamente desativada, né? Muito triste isso, é muito ruim. Mas fazer o quê, né? É o progresso, é o futuro. Eu vou me embranhar aqui nessa mata, nessa preservação. Vamos ver o que vai ter lá do outro lado. Meus guardiões estão aqui a me acompanhar, não é? E aí qualquer coisa eles me avisam. Do perigo. O negócio ali embaixo está diferente. Vamos ver, cadê? A Juruti está cantando. Vamos ver se a gente escuta o cântico dela, né? Olha lá, escutei. Não sei se dá para vocês escutarem também. Juruti. Aqui eu olhei um pé de jaca. Muito bom. Mas está muito alto ali, né? Olha lá. A Juruti. Juruti é um passarinho um pouco maior do que uma sabiaga. E aqui já tem um gato, né? E aqui já tem Juruti. Às vezes aparece os papagaios. Aparecem também. Tamanduá, bandeira. Aparecem também. Cutia, pacas. Cadê de mais aí? E já aparece por aqui. A gente não pega, não mata, não. Não. Mas já tem por aqui, né? Abração a meu amigo Neto Marcelino. Aí está ali pelo Araguai. Neto Marcelino ali do Engenho Poço Danta, Vázea da Una, do Una, né? Foram grandes fornecedores de cana, grandes arrendatários aí da usina Budhões. Meu abraço. Também não esquecendo o meu amigo Dida Sévica. É Sévica. 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 São Paulo, Brasil. Ali é martelinho de ouro. Dá melhor qualidade, né, Dida? Está por aqui pelo Nordeste. Está por aqui pelas terras dele. Vititando os parentes e amigos em férias com a família, né, Dida? Meu abraço, viu, Dida? E agradeço ao Papai do Céu, primeiramente, claro. E segundo, você, né, rapaz? Essa pessoa maravilhosa, atenciosa, simples, amigo, né? E, gente, bom demais da conta, viu? Fala aí, gente boa também, meu amigo Gegê Macaparena. Alô, Gegê PY7. Golf, Golf. Gegê. Hoje é quase todo dia que eu conheço com você, né, Gegê? É, meu amigo Marcelino, Marcelino, da Tecnomáquinas. Marcelino. Alô, alô, Marcelino. Zé de Mina. Quem é Zé de Mina? Você se lembra? Não, só eu e ele sabe quem é. Zé de Mina, né, Zezinho? Cadê Zezinho? Jonas? Está ali. Também na Tecnomáquina. Abração a todos. Aí. Família Martins. Família Marcelino. Já é outra família Marcelino. Que também eu tenho o prazer de tê-los como meus amigos, né? Não é, Marcelino? Abração aí a todos. Não é? É, é isso aí. Estamos aqui ainda na Toca dos Guarais. Você sabe que isso é um pé de quê? Pois é, rapaz. Olha aí. Essas raízes dele, elas crescem em formato de tábua. Quando ele fica muito grande, né? E aí eu fazia aqueles carros de ladeira. Aliás, não era nem eu. Era Luizinho que era mais inteligente. Luiz Nogueira. Fazia. A gente ia na mata, tirava. Ia cortando redondinha, né? Para fazer aquelas rodas para botar para correr de mundo abaixo. Carro de pau. Com roda de raiz de imbaúba. Não é, Luizinho? É, Luiz Nogueira. Matriz da luz. Terra do Caju e castanha. Castanha, né? Saudosa memória. Ou foi Caju que foi embora. Nem sei mais, né? Caju de Dona Melu. Dona Melu. Muito amiga das minhas tias. Minha tia Maria. Minha tia Bia. Costureira ali. Na chã ali. Divisa que está para curar. Casa de Farinha de Nogueira. Pessoal, tudo ali. Estamos chegando aqui. No roçado. Do Dindo. Moleza. 21086 da Borborema. Sei porque a moleza ainda não está. Aposentado. Moleza. Moleza. Ih, rapaz. O roçado de moleza. Está devagar. Cadê a moleza? Está por aí, Mário Chibata? Está ali. Epa! É? Aqui é meu. Azeiro. Moleza. Borborema. Brasil. Mário Chibata. Um like aí para a gente. Um like. Arum, arum. Cadê a moleza? Moleza está ali. Está tuiquinho hoje aqui, Mário. Ei, moleza. O Borborema. É. É. Bota aí para todo o território nacional. O Borborema. É. Chama os cachorros aí para tomar um banho aí. Hã? Aqui vem. Nós fizeram uma rodagem ali para o baixo pelo corvo. Chega aí no Cacimbão a rodagem. Hã? Está meio cansadinho, moleza, rapaz. Está acabado, moleza. Hã? Vem, Atena. Vem. Olha. Vem. Aqui, bebeu água. Vem. É horrível. É para isso que ela... E aí, Mário Chibata. Vem, vem, Cholo. Você está fazendo o que hoje por aqui? Hoje eu estou ajudando meu primo moleza. Moleza. Levanta aí o chapéu para a gente ver suar. Para ele. Deixe o saculho aqui. Como é o nome dele? Não sei o nome dele não. Para quem? É... É Seus. Vem. Ele dá aqueles dois ali. Você sabe o nome dele? Não sei não. Vem, Atena. Rapaz, isso para ele é um... Eu ensinar ele vindo para aqui porque ele deu aqui dentro não vinha. Ele vem. Você quer mandar um abraço para quem hoje, Mário Chibata? Para a minha esposa e as minhas duas filhas, querida. Muito bem. Olha ele ali, ó. Tomando banho. Ei, papai. Dá um uinho aí. Ei, deixa, deixa, deixa. Ele vai sozinho. Olha, está vendo tudo. Olha, lindo. Que lindo. Ele tomou açude, ó. Tomando banho. Não, rapaz. Não, eu deixo o bichinho tomar banho, mãe. Rapaz, que coisa bonita. Coisa. Ah, depois você é limpo, rapaz. Deixa o cachorro tomar banho dele aí. Naturalmente. Isso aí é uma maravilha. Isso aí ele está... Está para quem ela que manda banho assim? Rapaz, sozinho, ué. Entra também, Suzy. Vem, vem. Vem. Vem, Datena. Vem, Datena. Vem, Datena. Datena Macaúba da Silva, o nome dela. É Datena. Derruba ela aí dentro. Vai, vai, vai. Isso. Entra, Datena. Derruba de novo. Derruba de novo. Vai, Datena. Vai, Datena. Vai, Datena. Vai, estou dentro. Vai, vai, Solycão. Entra também, Solycão. Vai, vai, vai. Entra também. Entra também. Deixa, deixa, deixa. Deixa ela, deixa ela. Ela vai achar o lugar e vai sair. Por lá, Datena. Aqui. Aqui. Chama ela ali em cima. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Ela está com o novo pegado na cachorra, Gui. E eu estou fumando. Eu quero ficar ali dentro d'água. Vem, vem. Vem, vem. Sai, sai, Solycão. Sai. Sai. Vem. Vem, vem. Ensina ela a sair por aqui. Para ela prender por aqui. Vem. Vem, Datena. Ela é molona. Puxa, Gui. Ajuda ela a sair. Sai. Sai, Solycão. Sai. Vai. Ajuda ela a sair. Essa bica, mano. Uma remora. Olha aqui, mano. Entra aí. Entra tudo novo. Entra tudo novo. Entra, negão. Entra, negão. Pega, negão. Vai tomar boi, negão. Isso, negão. Entra, entra. Entra, negão. Entra, negão. Isso, negão. Aí é essa bica. Está bom não criar uns peixinhos aqui, não é, Dinda? Aí não acha ruim para sair, não. Empurra a cabeça dele para mergulhar a cabeça dele, bem. Está de lá, mano. Hã? Está com o olhar, mano. Vem para lá. Vem para lá. Ficou cansada ela, não é? Não aguentou não, Gui. Agora vamos ali onde está, Dinda. Dinda, está bom fazer uns poços maiores aqui, não é, Dinda? Tem o erro de água aqui, Dinda? Isso aí, eu vou, Dinda. Por que tu não foi uma cacimba? Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, que puta. Se tu não quisesse entrar ali, agora aí tu está querendo entrar. Ele tem um cuidado nela para ir, olha aí. Não, 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 não. Vai lá, vai. Vai, vai, vai. Aqui, dá até a missão. Ah, o dadinho dali, o dadinho. Bora, bora, bora. Ei. Não entende do seu filho não, viu? Cabra safado. Ele tem muito ciúme dela. É um cuidado nela muito grande. É um casal. Ele é o pai desse daí, olha. É, com ela. Ali é da família Macaúba. Macaúba. E aí, Dindinho. Mostra a cara aí. Manda aí um alô aí para o pessoal. E aí, Crestim. Feliz alô. Para todo o grupo Borburema. Isso aqui se chama o sítio de Atibaia. Venha. Aonde eu encho as minhas energias. Nesse verde. Nessa beleza. E daqui um dia vai ser vida de aposentado aqui. Todos os dias. Isso aqui é o meu lazer. É a minha terapia ocupacional, Dindinho. Aonde eu encho as minhas energias. No dia que eu não vim aqui, eu não duro de noite. Isso aí é meu irmão de número... Tu é o número... Eu sou o número um. Tu é o número três, né? Aqui eu estou fazendo barato. É, Dindinho é o meu irmão de número três. Dindinho é o número três de treze. Eu sou o número um. Dindinho é o número um de treze. Três irmãos. Um abraço a todos da Balvurema. A Mauri. Mauri. É. A Mauri é chefão, né? Quem é o outro? É, Merson. É chefe Gil. É, Merson. Chefe Gil. Gil. Só o chefe, né, Dindinho? Só o chefe. Pessoal não vão ficar muito alegres com tu, não. E os cobradores? Tu já está aí cobrando. Tu está aí doidinho para cobrar. Que vai ganhar dropado também. Eu não vou estar aí para cobrar e dirigir, rapaz. Eu não vou. Rapaz, tu é morar mesmo, né? Eu digo. Tu é moral mesmo. Eles me botam para outra coisa, mas eu não vou. É isso aí. Aí é moral, viu, Balvurema? Aí é moral. Fique logo sabendo de agora, vocês aí. Do dia que botar. É o 21086. Não me esqueça desse número. Do dia que você inventar ele, botar ele para dirigir e cobrar. Ele está fora, hein? Agora ele sai de e assume. Bate no peito aí, Dindinho. Eu não vou dirigir e cobrar. E vou dirigir e cobrar se for somente cartão. Eu, eu aqui. Ah, já está aí. Tu já está aí com duas conversas. Eu não gosto de gente com duas conversas. Cartão não pega. Tu vai dirigir e cobrar ou não? Cartão não pega dinheiro. Só é cartão. Eu não quero saber. Eu quero saber que você vai fazer a função de dois, rapaz. E cobrar, vamos lá. É, aí, aí. Já não estou acreditando em tu. Não é moral não, mas não. Aquele mamão ali. Cadê os pés de mamão que eu trouxe para aqui para tu plantar? A semente. Morreu tudinho. Vocês não vêm a voar? Ah, rapaz. Deixar-se morrer o pé de mamão. Ali, tu vai fazer uma suda ali para botar peixe? Eu venho aqui de noite hoje em dia. Olha ali, chama aí o pessoal ali, os aposentados. Chama Guarabelo. Cadê Tonho Guarabelo? Tem visto ele? Tem. Cadê ele? Chama ele para vir. Vai, vem. Só vem aqui quem gosta. Como é o nome de Tonho? É Guarabelo mesmo? Chama com ele. Chama o Tonho. Tonho Guarabelo. Não chama Tonho Matelo, não? Não. Alô, alô, Tonho Matelo. Pois é, minha gente. Vocês já viram um pouco do muito que se pode ver aqui nessa região agrícola, aqui na Toca dos Guarais. Mais um pouquinho do muito que vocês podem ver. Dindo está precisando aí de uma ajuda aí, né, rapaz? Vocês aí, vocês, senhores motoristas, aposentados, cobradores, que quiser suar, fazer uma terapiazinha ali, ó. Ali é um poçozinho para a gente criar tilápia, né? Vamos fazer isso. Vamos levar isso à frente, né, Dinda? Hoje você não trouxe o pessoal todo, não? Nossos irmãos. Cadê o pessoal? Mané da burra. Quem é que gosta de vir aqui? Marconde? Quem, mãe? Marconde. João. João, é quem cava esse verão aí. É? É, João. Olha só. E Tiago? Tiago não vem ajudar o pai, não? Tiago? Mãe. Alô, alô, Tiago. Enxada molada. Você tem o nome de Enxada molada, Tiago. Tem que arrumar uma máquina daquela para vir cavar um poço aqui. Meia hora você cava um poço daquilo aqui, né, Tiago? Vamos fazer isso. Ti, 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 Tiago. Olha aí os cachorrões de Dindo, né? Aquilo ali. É o neto de Macaúba. É, neto de Macaúba. Isso aí é o... Zeus. Zeus, olha. Vai tomar banho, Zeus. Vai, Zeus. Vai, Zeus. Pega, Zeus. Cadê tu? Tu pega. Que homem? Cadê, Zeus? Ali, ó. Bota ele aí nesse poço aí, Gui. Vem, vem, Zeus. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Não, Gui. Não, Gui. Vai arrumar essa porra, Gui. Que isso? Não pode ouvir palavrão aqui. Não, Piaba. Não, Gui. Obrigado.